A guerra do contestado que envolveu os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo Foi um movimento que contestava a questão das divisas dos dois estados Minas Gerais querendo ter uma extensão maior territorial para poder chegar até o mar E o Espírito Santo, como ficou caracterizado o município de Barra de São Francisco, uma sentinela capixaba E essa luta durou por um período mais ou menos de 40 até 1963 Na realidade do contestado não houve guerra, o contestado é o seguinte Foi um problema que surgiu entre Minas Gerais e o Espírito Santo Em virtude dessa região aqui em 1930, eu cheguei aqui em 1946 Mas a partir de 1930 já tinha habitantes aqui Só que o pessoal, os habitantes aqui estão de Minas Gerais Porque então o pessoal busca recursos lá em Resplendor, lá em Conselho de Penda, que é a cidade de Minas Gerais O limite do estado do Espírito Santo, a Imorés era o Espírito Santo A Imorés passava ali por Galileia, Conselheiro Pena, até ir à divisa perto de Carlos Chagas Essa era a divisa antiga do estado Nós ficamos conhecidos no Espírito Santo como sentinela capixaba Porque nós resolvemos frear os mineiros Não deixar que eles avançassem e chegassem até o mar Minas Gerais ficou com um território muito imenso E o Espírito Santo ficou muito pequeno E como Minas tinha interesse a amar Queria invadir aqui, Espírito Santo, até lá embaixo E São Francisco ficou com um sentinela capixaba Enfrentou o grande estado de Minas Gerais com bravura Então de fato é uma sentinela capixaba Na realidade o que acontecia naquela época, eu percebo isso hoje É a falta de cultura Porque naquela época a população praticamente era analfabeta Eu acho injusto a pessoa Invadiu um estado e invadiu outro por causa de um povo de mar Quem começou foi Minas Gerais E que já invadiu o Espírito Santo Capixabas e mineiros não se davam bem por essa questão de território Os cobradores de impostos, para você ter uma ideia, de Minas Gerais Vinham ao território capixaba cobrar impostos Como se fossem cobrando tributos para o estado de Minas Gerais E vice-versa Sim, vinham, só que eles não penetravam Porque o chão era muito grande E o Espírito Santo decidiu colocar militares em todos os lugares Já ouviu falar em Ataléia, alguém aqui? A cidade de Minas hoje Mas não era de Minas, era Espírito Santo Lá na época, quase pertinho de Teófilo Autônico Então havia policiais do Espírito Santo Em vários pontos aí E formava briga Morria muito Havia muita morte e combate Daqui De Barre São Francisco Se fosse a Mantena seria pego na hora Para citar um exemplo, um soldado chamado Eliseu Divino Que é nome de rua aqui em Barre São Francisco Que liga Barre São Francisco com a Mantena Saída para a Mantena Esse soldado foi, era um cabo Ele foi morto pelas tropas mineiras Numa tocaia Ele estava lavando o rosto Num ribeirão, numa bica d'água E quando as tropas mineiras Vindas de Gabriel e Emílio Então, na época, não Mantena Mas hoje Mantena E o assassinaram Houve fatos também De tropas mineiras virem até aqui Afrontaram as autoridades capixabas E chegaram até a bater no rosto de um juiz da época Afrontando mesmo As autoridades capixabas Porque eles não reconheciam aqui Como sendo um território capixaba Então é essa situação do soldado Que o Contestado enfrentava O Estado de Minas Gerais ficou com a maior parte da terra Inclusive Mantena Do Senado Que são dois senadores para cada Estado A proporção para a Câmara Federal É pelo número de eleitores e de habitantes Então, Minas Gerais Salvo engano, parece que tem 875 municípios Nós temos 78 Nós temos 800 municípios a menos Então, quantos deputados federais nós temos a menos Em relação ao Parlamento de Minas Gerais Então a representação mineira É muito mais eficaz É muito mais É substancial E isso fez a diferença Com toda certeza Ninguém Presidente da República Ninguém interessou por nada E nesses choques O governador do Espírito Santo Governador de Minas Gerais É então Francisco Nacerda de Aguiar O Magalhães Pinto Decidir formar uma comissão Para estudar A possibilidade De fazer uma linha divisória Para os dois Estados Amistosamente Sim E juridicamente Então, fazendo essa linha divisória Vocês vejam que Mantênis está aqui A 10 quilômetros E Mantênópolis está a 36 Lá dentro Do teatro Mantênópolis Eu já dei formar Mantênópolis Nós fomos para Eu fui para a cidade de Mantênópolis Coronel Floriano Rubinho Que vocês não conhecerem Era o primeiro tenente Foi quem criou o Mantênópolis Mas eu devo voltar ao princípio Quando O Brasil foi dividido Em Estado O Exército Brasileiro No seu trabalho O limite do Estado Espírito Santo A Imorés Era Espírito Santo No local onde Comumente ficou conhecido Como o Marco Da Divisa Os governadores Francisco Lacerda de Aguiar Que é o Chiquinho Que era governador Do Espírito Santo E o governador De Minas Gerais Da época Que era o Madalhã Espinto E ali Fizeram um acordo De que Ambas Ambas as autoridades Aceitavam Os limites Impostos Pela divisão Feita pelo Exército Brasileiro Foi contratado Vários Engenheiros Topógrafos Agrimensões Da época A mando do Exército E essas Divisas Foram novamente Refeitas E ficou Coube ao Espírito Santo Isso que aí está Até hoje Dia que foi assinado Amistício Que o Doutor Francisco Lacerda de Aguiar Então governador Do Estado De Espírito Santo Havia um pousozinho Lá em Mantena Nós umzinho pequeno E nós fomos Buscá-lo lá E trazê-lo Para aqui A divisa Aqui ficou ali Como nós chamamos Hoje de Posto do Bananá Se nós tivéssemos O mesmo número De parlamentares Que os mineiros tinham Com certeza Seria o inverso Nós estaríamos Praticamente chegando Aonde realmente Deveria ser a divisa Que é a Serra dos Armorais Abrangendo ali As proximidades De Teoflotone De Patinga Governador Valadares Que é a Serra dos Armorais Que é a Serra dos Armorais Surredom E pesquência Grat Grat Quinha Estreira dos Armorais Por Estreira dos Arim Av Sus Jetzt Obrigado.